Meus amigos, a Prefeitura e o Governo do Estado têm juntos 1 bilhão e 720 milhões de dólares para gastar por ano. Ou seja, o Eduardo Braga e o Amazonino podem gastar mais ou menos 5 milhões de dólares por dia. Quem deve fiscalizar e aprovar a utilização destes recursos? O vereador, cidadão, o deputado, meu amigo. Quando vereador, mostrei para a sociedade de Manaus que a maioria dos vereadores era ativamente corrupta. Em vez de fiscalizar, desviavam 1 milhão de dólares por mês. E a culpa de quem é? Posso ser sincero? Do voto, cidadão. Do voto sem qualidade. Pense nisso. Praciano 13611.